Salve, salve, amigos e amantes dos vintage, e aí meu povo, olha só, esse daqui é o PA, PA, vamos, vamos inverter isso no horizontal, porque tá bravo, tava fazendo negócio na câmera e tá com muito zoom aqui, tá com excesso de zoom, vamos fechar mais um pouco, porque o que era serrilhado tava, mas tá aqui, né, vamos agora inverter isso horizontalmente, ok, aqui, PA, 1800D, cara preta, do mesmo cliente, ok, vamos dar uma olhada internamente, como essa potência se encontra, ele comprou essa potência, até de um parceiro aqui de YouTube, que vendeu a potência com os detalhes, ele dizia que era os detalhes dos anos 80, coisa e tal, só que esse cliente não curtiu muito, né, mas aí ele comentou e ficou, é o mesmo dono da prata, certo, mas eu falo pra vocês, a gente sabe, a gente sabe, conhece, mas a gente não fala o nome das pessoas, é ético, entende? Gosto pessoal, não se discute, não se discute, jamais, mas quando você vende uma coisa sendo original, você tem que fazer tudo como o original, né, sem detalhes, então essa potência aqui de frente, tá impecável, tá impecável, tá muito bonita, ok, tá muito bonita, a prata também tá show de bola, comprei uma parafusadeira, pra fazer esse trabalho, E meu PABX toca, Deu o telefone aqui, Continuando aqui, Vamos abrir, Ver o estado dela, Mas pelos capacitores laterais, Ainda é original, Esse negócio que, Recapiar, Se vocês compram, Uma potência dessa, E vai recapiar, Vale a pena porque você vai deixar a potência de acordo com o seu tratamento, tá? O técnico de tal confiança, Da sua confiança, Vai tirar todos os mal contatos, Os vícios da potência. Olha só, Eu já vejo, Eu já vejo uma coisa aqui, Isso daqui era, Com um transformador só, Essa potência era 1800X, Sendo que fizeram, Como D, Porque, Essa, Essa frente, Essa frente sim, Essa frente foi feita na reinstall, Por que na reinstall? Porque a reinstall, Ela tinha uma particularidade aqui, Do relevo, Você passa o dedo, Na ponta do dedo, E você sente o relevo, Da impressão, Tá? Então isso daqui, Foi feito na reinstall, Só que a frente era X, Talvez foi dito para o cliente, Né? Botar como D, Porque D no mercado, Tem um maior valor, Nada contra, Sendo que, A potência D, Ela satura mais os graves, Porque trabalha, Segundo o vídeo, Do transformador, Que eu postei aí pra vocês, Trabalha com 43 volts, Depois de retificado, Vai levar mais 8 volts, Depois de retificado, Vai estar trabalhando com 52 a 54 volts, Ok? Então, O X, Ele há uma diferença no X, Ele tem um acréscimo, De voltagem, Tá? Um acréscimo na voltagem, E aí a gente vai ver, De perto isso, Ok? Então, Tô vendo aqui, Que, Os transistos, Já não são originais, Tá? Não são, Os MT200, Aqui, De dois, Dois, Dois furos, Né? Então, Foi utilizado, Aquele 32-01, Com 1553, Né? É, Ou seja, Foi utilizado, 52-00, E o 1943, Tá? Mas eu tô vendo aqui, Que, Tem fios aqui, Desligados, Falante, Então aqui, Há algum problema, Tá? Eu vejo aqui, Que, Aqui tá meio avermelhado, Né? Essa potência, Superaqueceu, Certo? Então, Eu vou dar uma olhada aqui, Fazer uma pesquisa, Né? E vamos que vamos, Show não pode parar, Tchau, Tchau, Tchau,